A competição foi realizada no Colégio Hugo de Carvalho Ramos e é um incentivo à cultura e também valorização do talento. Sete grupos entraram na batalha que teve uma jurada para lá de especial. Quem será, hein? Quem vai mostrar para a gente tudo agora é a Jaqueline Mendonça. O Mega Dance aconteceu simultaneamente em várias regiões do país. Aqui em Goiânia foi na quadra deste colégio que ficou tomado pelas torcidas. O evento foi uma oportunidade para os jovens mostrarem talento na dança e na interpretação. É a oportunidade de cada um expor o seu talento e principalmente de atrair muitas pessoas que têm esse talento. Inclusive a gente tem vários professores que estão aí como jurados hoje e que proporcionam um evento como esse para o jovem desenvolver o talento dele. Os jovens que muitas das vezes não é valorizado, com certeza através desse evento é valorizado. O Mega Dance é organizado pela FJU, Força Jovem Universal. Essa foi a primeira edição e já fez história. Primeira de muitas e tem o intuito de trazer a galera, trazer os jovens para poder se envolver mais com a dança, com a cultura, com a música, né? E trazer os jovens tirando ele das drogas, tirando ele da depressão, de tristeza, de ansiedade, fazendo ele vir para uma atividade e se interagir com outros jovens também. É muito bacana, é uma festa para eles, né? A competição contou com três jurados e uma delas bem familiar. Boa tarde, pessoal! E eu quero saber qual que é a torcida que vai ganhar aqui hoje. Boa tarde! Fomos criteriosos. Avaliamos a técnica, a criatividade e a originalidade de cada apresentação. Foi difícil saber qual era a melhor. A Vila Moraes abriu o evento e trouxe o tema A Batalha de Dança, Antigos contra Atuais. Veracruz II dançou sobre a viagem no tempo. São Domingos veio com o Céu é a Verdadeira Festa. Pedro Ludovico trouxe a pauta Bullying nas escolas. O Madre Germana Itaipu contou a história de um novo recomeço. Senador Canedo fez uma pergunta importante. Você tem valor? A Catedral levou um show de dança com a Escola de Talentos. Eu estou com o Paulo e com a Maiara, eles são professores de dança e eu quero saber, está acirrado? Está muito acirrado, as equipes são muito boas e a criatividade do grupo é muito bom. A Maiara ficou encantada com as apresentações. Muita criatividade, energia positiva e maravilhosa. Todos merecem? Oi? Todos merecem a vitória? Todos merecem. As sete equipes se enfrentaram contando histórias através da dança. Cada uma com sua identidade, seu estilo e habilidades. Mas somente três foram premiadas. As torcidas animaram a competição, que foi acirrada. E as três equipes classificadas para a final foram. Senador Canedo, que voltou com uma nova história. Os seremos eternos jovens. O setor Pedro Ludovico voltou dançando sobre a revolução. E o Vera Cruz quebrou tudo com o tema mídias sociais. E depois de mostrarem o gingado para lá de especial, enfim, a classificação. Vamos lá, terceiro lugar, pode chegar, pode chegar. O nosso grupo se esforçou bastante e valeu a pena, valeu todo o esforço. Agora saberemos quem é a equipe campeã. Vera Cruz é o grande vencedor. E o pessoal aqui se esforçou bastante para estar aqui hoje. E saiu bastante. Mas sempre que a gente faz alguma coisa, a gente coloca toda a força. Porque tudo que a gente faz é para Jesus. Em segundo lugar ficou o setor Pedro Ludovico. Pedro Ludovico! Pedro Ludovico! O tenente-coronel Daniel é o diretor do Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos. Ele ficou feliz com a realização da competição. Estou me surpreendendo com o tamanho do evento, com a organização do evento, com a pacifidade dos participantes. Realmente é um incentivo à cultura, de forma geral. E somos parceiros. Espero que esse seja o primeiro de muitos outros que virão e estarão sempre à disposição. Quem gostar de dança, de artes e de fazer novas amizades, pode seguir o grupo organizador do Dance no Instagram, arroba FJU Goiás, para ficar por dentro dos próximos eventos.